Aô, trem, me dá mais um gole dessa pica aqui que hoje eu vou sair é carregado Sandro e Santiago, 100% acústico A coisa mais errada que a gente faz É ter um amor e querer muito mais Fazendo chorar quem gostar da gente Entrei nessa onda, banquei o covarde Ela foi embora, eu fiquei na saudade E a vida sem ela é muito diferente Tô pagando caro pelo que eu fiz Eu não sabia que eu era feliz E assim eu joguei tudo fora E agora que eu estou sozinho Tô sofrendo pelo seu carinho E o que é que eu vou fazer agora? Quem é que vai me esperar todas as noites no portão? Quem é que vai me dar um beijo e me chama de paixão? Eu tinha tudo em minhas mãos, mas não soube dar valor E agora estou morrendo pelo seu carinho E agora estou morrendo pelo seu amor Estou morrendo pelo seu amor Sandro e Santiago Se o assunto é saudade ou se não é o primeiro Segundo e terceiro também é o seu E vou falar que eu te quero Porque o mundo já sabe que a gente se escolheu Eu resolvi mudar de endereço Trocar a vida na cidade pra morar no interior Eu escolhi você e meio sem querer Querendo a gente foi ficando e olha onde a gente chegou Onde a gente chegou Eu já ouvi demais, vocês não vão dar certo Que vocês dois não foram feitos um pro outro Mas fazer o que? Se o nosso louvo é massa e o beijo é gostoso Eu já ouvi demais, vocês não vão dar certo Que vocês dois não foram feitos um pro outro Mas fazer o que? Se o nosso louvo é massa e o beijo é gostoso Então seu pra dar errado Que tente de novo Eu resolvi mudar de endereço Trocar a vida na cidade pra morar no interior Eu escolhi você e meio sem querer Querendo a gente foi ficando e olha onde a gente chegou Onde a gente chegou Eu já ouvi demais, vocês não vão dar certo Que vocês dois não foram feitos um pro outro Mas fazer o que? Se o nosso louvo é massa e o beijo é gostoso Eu já ouvi demais, vocês não vão dar certo Que vocês dois não foram feitos um pro outro Mas fazer o que? Se o nosso louvo é massa e o beijo é gostoso Eu já ouvi demais, vocês não vão dar certo Que vocês dois não foram feitos um pro outro Mas fazer o que? Se o nosso louvo é massa e o beijo é gostoso Eu já ouvi demais, vocês não vão dar certo Que vocês dois não foram feitos um pro outro Mas fazer o que? Se o nosso louvo é massa e o beijo é gostoso Quem torceu pra dar errado Que tente de novo Sandra e Santiago pra você se apaixonar Essa machuca em Santiago Sandra e Santiago, a curte e ao vivo Se existe, tô pior, eu tô pra conhecer Eu aprendi na marra a viver sem você Foi intenso Me lembro Das últimas palavras que você falou Tô indo embora pra viver um novo amor Foi intenso Me lembro Espero muito que não sinta mais falta de mim Tomara que ele te conheça como eu conheci Espero que ele te conceda um amor sem fim E se tiver fim Não vá sofrer como eu sofri O mundo gira e sem demora o tempo vai dizer No fim das contas tudo foi como tinha de ser O destino nunca segue uma linha reta Trouxe você pra me dizer que eu fiz escolha certa Espero muito que não sinta mais falta de mim Tomara que ele te conheça como eu conheci Espero que ele te conceda um amor sem fim E se tiver fim Não vá sofrer como eu sofri O mundo gira e sem demora o tempo vai dizer No fim das contas tudo foi como tinha de ser O destino nunca segue uma linha reta Trouxe você pra me dizer que eu fiz escolha certa Eu fiz escolha certa Oh, 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 oh Sandro e Santiago Oh, Dren, traz mais um livro aí que esse aqui já acabou e eu não tô, beba ainda Oh, meu bem, tudo acaba, tudo passa na vida E essa dor um dia vai passar É Sandro e Santiago Pisa, pisa, meu bem Eu vou tomar uma atitude, eu posso até me arrepender Eu vou pegar no que é meu, eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra, talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém e aceitar sorrindo As suas traições O que eu não posso é fingir que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém e aceitar sorrindo As suas traições Eu vou tocar mais do seu corpo, nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas contos, quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio, a dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer, não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas e prometo não voltar Não vou tocar mais do seu corpo, nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas contos, quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio, a dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer, não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas e prometo não voltar Mas tô levando as minhas roupas e prometo não voltar Sandro e Santiago, um violão e um litro de velho barreiro De buia, violeiro E se nessa história de eu e você Não era pra ninguém se apaixonar Porque não me falou que era só um lance Um clima, um romance Ninguém iria se apegar Mas com muito carinho você me tratou Fiquei arrepiado quando me beijou E naquele momento eu saquei todo o lance O nosso clima de romance Sem querer me apaixonou E em quatro paredes você me envolveu Deixou seu corpo todo o lance Deixou seu corpo todo entregue ao meu E depois do amor achei que era seu dono Mas peguei o sono Só acordei com cheiro seu E você foi embora E você foi embora Choro desde aquela hora Não deixou seu telefone Que eu nem sei seu nome E o que é que eu faço agora Com a saudade Com a saudade Com a paixão Com o amor Com a solidão Com o amor Com o amor Com a solidão Sandro e Santiago Sandro e Santiago Ô garçom Enche o copo Mas não deixa derramar Não tenho dúvidas Que você não me ama Não tenho dúvidas Que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Me procurando sabe onde me encontrar Não tenha dúvidas Não tenha dúvidas Não muda os meus costumes Se amanhã o seu desejo acordar Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar Se o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se um outro cara te envolver Se por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fingindo que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvidas Não tenha dúvidas Que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvidas Que eu sou Louco por seu amor Louco por seu amor Sandro e Santiago Traz um pescoço e frango pra cá Pra gente tomar com esse velho barreiro É Sandro e Santiago Pisadão do Brasil Arrocha com bem Você não tá vendo Que está se entregando Pra pessoa errada Você não tá vendo Que o fim dessa história É você machucada Aceite isso não Acorda você está sozinha Nessa relação Você não merece esse amor de fachada Esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda mas ele é tão mala Cancela esse cara Cancela esse cara Você não merece esse amor de fachada Esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda mas ele é tão mala Cancela esse cara Cancela esse cara Sandro e Santiago Você é tão linda Você não tá vendo Que está se entregando Pra pessoa errada Você não está vendo Que o fim dessa história É você machucada Aceite isso não Acorda você está sozinha Nessa relação Você não merece esse amor de fachada Esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda mas ele é tão mala Cancela esse cara Cancela esse cara Você não merece esse amor de fachada Esse moleque aí não quer nada com nada Você é tão linda mas ele é tão mala Cancela esse cara Cancela esse caralho Sandro e Santiago A coisa mais errada aqui O que a gente faz É ter um amor e querer muito mais Fazendo chorar quem gostar da gente Entrei nessa onda, banquei o covarde Ela foi embora, eu fiquei na saudade E a vida sem ela é muito diferente Tô pagando caro pelo que eu fiz Eu não sabia que eu era feliz E assim eu joguei tudo fora E agora que eu estou sozinho Tô sofrendo pelo seu carinho E o que é que eu vou fazer agora Quem é que vai me esperar todas as noites no portão Quem é que vai me dar um beijo e me chama de paixão Eu tinha tudo em minhas mãos, mas não soube dar valor E agora estou morrendo pelo seu amor Quem é que vai me esperar todas as noites no portão Quem é que vai me dar um beijo e me chama de paixão Eu tinha tudo em minhas mãos, mas não soube dar valor E agora estou morrendo pelo seu amor Eu tinha tudo em minhas mãos, mas não soube dar valor E agora estou morrendo pelo seu amor Eu tinha tudo em minhas mãos, mas não soube dar valor Ainda não caiu a ficha Acreditar que tudo acabou A solidão mudando a casa O quarto é tão triste e frio A noite eu não tenho sono Meu mundo agora é tão fácil Eu vou para o trabalho e penso E assim eu tento disfarçar Distraio com alguns amigos Mas onde estou você está Me afastar eu não consigo Pois esse amor me deixa louco Vem salvar a minha vida Porque estou morrendo aos poucos A rua que você mora A casa de seus pais Eu passo só pra ver você Mas sei Você não me pertence mais Eu vou para o trabalho e penso Eu vou para o trabalho e penso E assim eu tento disfarçar Distraio com alguns amigos Mas onde estou você está Me afastar eu não consigo Pois esse amor me deixa louco Vem salvar a minha vida Porque estou morrendo aos poucos A rua que você mora A rua que você mora A casa de seus pais Eu passo só pra ver você Mas sei Você não me pertence mais Você não me pertence mais Eu não vou mais querer entender porque Ainda te amo Meu coração sabe que amar você é engano Você deixou pra me deixar quando eu estava te amando Só pra me fazer sofrer Só pra me fazer chorar Mas tentar te esquecer foi meu maior engano Sofri muito com você Mas viver sem você não dá Amanhã Pode ser que você venha bater na minha porta e pede pra voltar E eu te aceito Está sem jeito Eu já me acostumei com esse seu jeito errado De amar Que pra mim é perfeito Está sem jeito É perfeito Seu jeito de amar Tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar Mexe com a minha imaginação Seu jeito de amar Tá fazendo falta pro meu coração Seu jeito de amar Mexe com a minha imaginação André Santiago André Santiago Você deixou pra me deixar quando eu estava te amando Só pra me fazer sofrer Só pra me fazer chorar Mas tentar te esquecer foi meu maior engano Sofri muito com você Mas viver sem você não dá Amanhã Pode ser que você venha bater na minha porta e pede pra voltar E eu te aceito E eu te aceito Está sem jeito Eu já me acostumei com esse seu jeito errado Eu já me acostumei com esse seu jeito de amar Que pra mim é perfeito Eu já me acostumei com esse seu jeito de amar Eu já me acostumei com esse seu jeito de amar E eu já me acostumei com esse meu jeito de amar E eu já me acostumei com esse seu jeito de amar Mexe com a minha imaginação Santo e Santiago Eu não vou mais querer entender porque Ainda te amo Eu tenho um coração cachorro Que não sabe se entregar ninguém E sofra quem quiser que morra Mas ele continua bem Olha que eu tenho um coração cachorro Safado, só pensa em curtir E sofra quem quiser que morra E ele não tá nem aí Meu coração tá fechado Não sai de lá já faz tempo Tá totalmente blindado Num tal relacionamento Muito decepcionado Nunca mais vai ser fiel Não quero dar de casado Só pensa em lua de mel É só uns pegas Toma e tchau Assim eu nunca me dou mal É só uns pegas Toma e tchau Meu coração é animal Eu tenho um coração cachorro Que não sabe se entregar ninguém Que não sabe se entregar ninguém E sofra quem quiser que morra Que ele continua bem Eu tenho um coração cachorro Só para o padre Só pensa em curtir E sofra quem quiser que morra Que ele não tá nem aí Meu coração tá fechado Não sai de lá já faz tempo Tá totalmente blindado Mas ele continua bem Mas ele continua bem Eu tenho um coração cachorro Só para o padre Só pensa em curtir E sofra quem quiser que morra Que ele não tá nem aí E sofra quem quiser que morra Que ele não tá nem aí Sandro e São Tiago Pra você dançar e se apaixonar O divã acertou de novo Miserável Andando a noite pelas ruas Pra me distrair Tentando fugir e enganar A minha solidão Mas tá difícil convencer o coração Minha saudade acabou Batendo na sua porta Talvez você não me queira Isso não importa Só me escute agora Esse tempo todo Eu te juro que tentei Tentei te esquecer Mas não deu É que meu coração não aceita Você não sai da cabeça Tentei te esquecer Mas não deu Ainda tem comigo aqui Uma parte Muito mais da metade De nós dois É Não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Não aceita Você não sai da cabeça Você não sai da cabeça Tentei te esquecer Mas não deu Ainda tem comigo aqui Ainda tem comigo aqui Uma parte Muito mais da metade Tentei te esquecer Mas não deu É que meu coração É que meu coração não aceita Tentei te esquecer Mas não deu Ainda tem comigo aqui Uma parte Muito mais da metade De nós dois É Não deu Não deu Não deu Não deu Sempre santiago Não deu Não deu